Desde janeiro deste ano, a Avenida São Cristóvão está passando por obras que tem como objetivo a requalificação da calçada, drenagem, nova pavimentação e novas ciclovias. Com o prazo para terminar em janeiro do ano que vem, as obras tem dificultado a vida de quem passa por aqui. Em virtude das obras, comerciantes locais vêm enfrentando uma baixa nos atendimentos, já que os clientes estão tendo dificuldade para acessar o local. Por este motivo, algumas lojas pararam temporariamente suas atividades, enquanto outros preferiram alterar o horário de atendimento. A gente está reduzindo um pouco o público porque o pessoal não está tendo muito acesso. Tiraram os retornos que tem aqui em cima que facilita a chegada do cliente até a loja. E a gente mudou o horário, está chegando um pouquinho mais cedo, tentando avisar todos os clientes, chegando uma hora, uma hora e meia mais cedo para poder dar um atendimento melhor ao pessoal. Apesar dos problemas enfrentados, os moradores e lojistas sabem que o que estão passando é temporário e que quando as obras ficarem prontas, o bairro apresentará melhores condições para quem passa por lá. Transtorno por enquanto, porque está fazendo uma obra muito grande e inclusive vai ser um melhoramento no nosso bairro. Agora nós temos uma dificuldade que não está parando o cliente, aquela coisa toda e tal, mas espero que a partir do dia 30 de janeiro que inaugurar a obra, a gente tenha o nosso retorno. Inicialmente ela está atrapalhando um pouco a vida dos moradores aqui, dos transeuntes, mas depois que ficar pronto vai ficar maravilhoso, vai ficar uma coisa muito boa mesmo.